Dezenas de iPhones que tinham sido roubados foram recuperados pela polícia. Me dá a imagem ao vivo da delegacia 1º Distrito Policial de Goiânia, onde está o repórter Fred Silveira e vai trazer as informações ao vivo pra gente. Ô Alô Silvie, a gente tá aqui em frente ao 1º DP, né, pra falar desse caso, um caso onde muitos aparelhos, mais de 40 aparelhos de telefones caros, foi encontrado. E isso aí não é nem tanto o que a polícia achou mais interessante, até porque esse grupo tinha droga também. Agora, o que chama mais atenção é que muitos desses aparelhos não eram, inclusive, daqui do estado de Goiás, o que faz a polícia acreditar que esse grupo criminoso aí, esses dois homens que foram presos, também agiam em outros estados. O delegado tá aqui ao meu lado. Doutor, são aparelhos que eles arrumavam um jeito de ganhar dinheiro, trocando peça pra conseguir junto a fábrica, trocar por celulares originais, mas a polícia acabou desarticulando esse esquema criminoso. Boa noite. Boa noite. Exatamente. Eles ganhavam de todo tipo em cima desses aparelhos. Primeiro, eles faziam as compras nessas lojas de magazine, compras essa oriunda de celionato, pegava esse aparelho novo, eles já tinham outros aparelhos do mesmo modelo, que era compatível, ele tirava esses equipamentos, fazia o transplante, pra esses equipamentos furtados e roubados. Depois queimava a placa desses adquiridos e mandava pra assistência credenciada da Apple, solicitando a garantia desses aparelhos. Agora, delegado, quem são esses homens? Eles são daqui do estado de Goiás. A polícia acredita que possivelmente, como a gente sabe que acontecem muitos eventos grandes aqui, eles podem andar nesses eventos por todo o Brasil, praticando esse tipo de crime. Um deles é daqui de Goiás, já tem passagem por estelionato e associação criminosa, o outro é do Pará e tem uma anotação criminal por tráfico de drogas. Essas festas, elas ficaram muito visadas por vários estelionatários, não só daqui de Goiás, porque o celular hoje tem um valor agregado muito grande. Então, há essa intercambiedade de aparelhos pra dificultar a investigação. A gente consultou os 45 aparelhos e não tinha nenhum deles no sistema policial com restrição. No entanto, no site da Anatel, a gente verificou pelo menos 12 aparelhos com restrição de furto, roubo ou perdimento. Delegado, fica a orientação pra população, nesse momento, não comprar esses aparelhos em locais que não têm procedência e principalmente sem nota. A gente sabe que teve outra situação de eles trocarem por aparelhos, inclusive lacrados, que a polícia encontrou. Mas essa orientação é sempre muito importante porque quem compra também pode responder. Exatamente. O receptador, ele fomenta esse tipo de crime. Essa consulta na Anatel, ela está disponível pra todo cidadão e você faz a consulta. E quando o preço está muito aquém do valor de mercado, você pode desconfiar também. Então, são cuidados mínimos que a pessoa tem que ter pra não comprar um produto que está com restrição de furto e roubo. Além disso, é bom salientar, a gente conseguiu encontrar com eles 14 peças de cocaína, cocaína com alto grau de pureza, totalizando 15 quilos. Duas peças dessas estavam numa Mercedes-Benz, também um carro de alto valor agregado. Em razão disso, os dois foram autuados por tráfico de drogas. Esse procedimento, a gente prossegue com as investigações pra identificar quem que é o dono, em vez que ele só armazenava essa droga em troca de uma contrapartida financeira. E o outro procedimento, que se refere aos estelionatos, é a associação criminosa e a receptação dos aparelhos roubados. Obrigado, muito obrigado pela participação. Parabéns a toda a equipe. Silvia, aquela coisa, né? Se for pra qualquer tipo de evento, evitar ao máximo ficar com o celular à mostra, não deixar em cima da mesa, pra evitar a ação desses criminosos. Silvia, pra finalizar aqui, pode vir aqui comigo. Carlão, Silvia, só quero dizer pra você que hoje eu estou me sentindo a tartaruga ninja com esse negócio aqui que eu estou usando. Mas a tecnologia veio pra ensinar. Outra coisa, irmã, eu vou falar um negócio pra você. Eu fico às vezes... Pode deixar assim, Carlão? Vem cá, me dá aí o negócio aqui. Eu fico às vezes surpreso com esse pessoal que faz entrega. Eu estou aqui fazendo o link ao vivo. O cara perguntou. O Fred Silveira está aí? Chegou pra mim. O pessoal entrega é aqui mesmo, no link ao vivo. Pode mandar lá, meu filho. Pode mandar lá. Tchau, Silvia. Tchau.